A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. As chuvas que caem na região já começaram a deixar famílias desabrigadas. Um dos pontos mais atingidos com as cheias na cidade é o local conhecido como a Ilhota, localizada na Vila Nova. Segundo informações dos bombeiros voluntários de Tapes, foram retiradas famílias ainda na madrugada dessa segunda-feira. Segundo Alessandro Vaz, que por volta das duas horas da manhã, a Brigada Militar acionou os bombeiros informando que haviam famílias para serem retiradas. Rapidamente, os bombeiros se deslocaram para o local. Em um trabalho conjunto com a Prefeitura de Tapes, as famílias foram retiradas pela equipe e alojadas na Escola Marta Pereira Barbosa, no Arroio Teixeira. Até o momento, segundo informações dos bombeiros, as águas já começaram a atingir as ruas do bairro Arroio Teixeira, mas não há registro de desabrigados. Os bombeiros voluntários e a Defesa Civil do município seguem em alerta. Legenda Adriana Zanotto